Comprar uma boneca Barbie que atenda as necessidades da sua criança pode parecer uma tarefa desafiadora. Por isso, nós do 123beleza fizemos vários testes até checar na lista das 5 melhores Barbies articuladas do mercado atualmente. Mas antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de se inscrever e nos deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a trazer mais guias todas as semanas. Começando pelo quinto lugar, nós apresentamos a Barbie de passeio de bicicleta. Em busca de uma Barbie articulada boa e barata, então dá uma olhada nessa aqui. Com articulações nos quadris, joelhos e braços, a Barbie está pronta para pedalar usando um adorável macacão com babados e estampa de coração em arco-íris, acompanhada de um capacete e uma garrafa de água que pode ser colocada no cesto, tornando as aventuras ainda mais emocionantes. Já a bicicleta, decorada em tons de rosa e azul com detalhes prateados e um cesto, realmente anda de verdade, sendo o brinquedo ideal para crianças a partir de 3 anos. A boneca é vendida entre R$193 a R$271, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. Ocupando o nosso quarto lugar, trouxemos a Barbie Fashionista. Se você procura por uma Barbie cadeira de rodas, essa é a melhor opção. Celebrando a diversidade e ampliando as possibilidades de brincadeiras criativas, essa boneca permite que as crianças explorem a moda de forma divertida e expressiva, refletindo a diversidade do mundo ao seu redor. Ideal para crianças que amam moda, a Barbie vem com uma cadeira de rodas, rampa, roupa estilosa e um par de sapatos, oferecendo infinitas oportunidades para contar histórias e estimular a imaginação. O modelo é vendido entre R$188 a R$280. Já em terceiro lugar, nós temos a Barbie Mattel. Sem dúvidas, essa é a melhor Barbie negra para a sua criança. Com este conjunto, as crianças podem viver uma experiência adorável e ajudar a Barbie a dar à luz a 3 filhotes de cachorro. Perfeito para crianças de 3 a 7 anos que amam animais. A Barbie, com joelhos flexíveis, está pronta para cuidar dos novos pets. E o conjunto inclui um suporte para cachorros, garrafas, escovas, brinquedos, comidinhas, saco de ração e tigela. A boneca é vendida entre R$184 a R$294. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a Barbie Bailarina. Se você está procurando por uma Barbie Bailarina, deve considerar essa aqui. Com o cabelo loiro preso em um coque clássico e uma tiara elegante, cada Barbie traz um show de luzes único ao apertar o botão em sua cintura, iluminando seu corpete em diferentes variações de cores. Além de seus corpos articulados e roupas brilhantes que enriquecem a brincadeira, essas bonecas são um presente perfeito para quem adora contos de fadas. O produto é vendido entre R$216 a R$268. Fechando a nossa lista, nós apresentamos a Barbie Profissões. Sem dúvidas, essa é a melhor Barbie custo-benefício da nossa lista. Com mais de 10 acessórios como bastões, aros, troféu e trajes de aquecimento, ela oferece uma experiência de competição completa e realista. Além disso, ideal para crianças a partir de 3 anos que adoram esportes, este conjunto não só entretém, mas também estimula a imaginação, a criatividade e o desenvolvimento de habilidades motoras. A boneca é vendida entre R$324 a R$558, mas clicando no link da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. E aí, qual dessas bonecas você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma Barbie articulada. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti